E como vimos na reportagem, muitos voluntários trabalharam para fazer e vender produtos para ajudar na manutenção do Santuário do Morro da Conceição. Mas infelizmente parte do dinheiro, fruto de uma ação tão nobre, foi parar na mão de bandidos. Uma dupla sequestrou um seminarista que estava com parte da renda. Ele foi levado quando se preparava para depositar 45 mil reais. O sequestro relâmpago aconteceu no estacionamento deste banco, que fica na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, no Recife. Segundo a Polícia Civil, o frater da paróquia de Nossa Senhora da Conceição estava no estacionamento, dentro do veículo, com parte do dinheiro da Festa do Morro, cerca de 45 mil reais, quando teria sido abordado por dois homens armados. Uma voluntária da paróquia que já tinha feito uma parte do depósito viu toda a ação. O frater que estava dentro do carro esperando a pessoa voltar e pegar outra quantia foi abordado nesse exato momento por dois meliantes que supostamente estavam armados e conduziram ele até a BR-232, num sequestro relâmpago, informando apenas que queria o dinheiro e nada mais. De acordo com a delegada, a vítima foi liberada no bairro do Curado. O carro da igreja também foi deixado pelos bandidos. As imagens do circuito de câmeras da agência bancária devem ajudar nas investigações para identificar os suspeitos. A polícia acredita que outras pessoas também devem estar envolvidas no crime. Tinha um carro, já esperando eles, seguiram. Quando eles saíram do carro da paróquia, já entraram diretamente nesse carro. Que a gente pode falar categoricamente que teve uma informação privilegiada. É onde a polícia agora vai se concentrar. Além das diligências como câmera de segurança, imagem de circuito e oitiva de testemunhas. Nossa produção entrou em contato com o Bradesco. A assessoria de comunicação do banco informou que o estacionamento onde houve a ocorrência é terceirizado. Música 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 Música